De Pé De Pé, de Pé, não mais senhores, se na nação deste mundo, sejamos tudo a todos, bem-vindos passados nesta luta final. De Pé, de Pé, não mais senhores, se na nação deste mundo, sejamos tudo a todos, bem-vindos passados nesta luta final. De Pé, de Pé, não mais senhores, sejamos tudo a todos, bem-vindos passados nesta luta final. De Pé, de Pé De Pé, não mais senhores, sejamos tudo a todos, bem-vindos passados nesta luta final. De Pé, não mais senhores, sejamos tudo a todos, bem-vindos passados nesta luta final. De Pé.